Feliz Navidad 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 Vou inaugurar o vivo na tal edad quando tem o fogo Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, da outro quando tem o fogo Feliz Navidad 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 O Natal é o dia que falamos sobre a paz e sabemos que amor é o amor. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o seu canto neve, sabes dar a alegria a todos os cuores. É Natal é a grande festa que todos conquistas. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz. O Natal é o dia que falamos sobre a paz.